Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai poder instalar o seu tanquinho numa altura em que automaticamente a água dele vai poder ser transferida para a sua máquina de lavar. Quem vai explicar pra gente qual que é o processo de funcionamento é a parte. Primeiro eu coloquei a roupa da máquina de lavar e eu vou utilizar essa primeira água, que foi a água que eu usei para fazer o primeiro inchado da roupa anterior. Primeiro você enche a mangueira, fecha e coloca aqui. E aí ele vai começar a encher a máquina. Agora eu vou colocar o sabão líquido. Eu utilizo sabão de coco porque eu consigo com isso fazer só um enxágue, porque ele agrede menos e ele é menos alérgico. Um outro sistema que também ajuda bastante, o que acontece? A gente joga a água da primeira lavagem aqui no tanquinho de volta e aí essa água eu aproveito para lavar o chão, para lavar pano de chão também aqui no tanquinho, lavar as toalhas dos cachorros. Também consigo tirar essa água com esse cano, soltando ela num balde. Por exemplo, a gente utiliza esse tambor e a gente enche ele para lavagem do chão, garagem. No primeiro inchado você reaproveita para usar novamente para lavar as roupas. E por isso que esse tanquinho não pode ficar tão alto, para que essa mangueira consiga chegar até ele, para despejar a água. A gente também precisou acoplar a mangueira de saída do tanquinho com essa mangueira azul. E esse tanquinho teve que ficar erguido para que o nível mínimo dele ficasse acima do nível máximo da água de lavar. E para isso a gente colocou aqui embaixo quatro blocos e também uma placa de madeira. E para proteger ela, que é de MDF, a gente também utilizou esse plástico para que ela não acabasse empenando. E uma outra coisa interessante que a gente fez na lavanderia é o sistema de captação de água de chuva. Então se você tiver interesse em saber como é que essa ligação foi feita e como o aproveitamento da água de chuva foi feito a partir das bombonas que foram colocadas ali no andar de cima, então acessa esse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou! Se inscreva! Se inscreva! Se inscreva! Se inscreva! Se inscreva! Se inscreva!